é isso aqui é uma semana Highlights full PMGC a gente já não viu um highlight dele assim tem a gente de alguém aqui e a adiar a não pera a mais que já inspirou o Jerry tinha mandado só que na época eu não tava fazendo os eggs tinha dado uma pausa para a viagem eu nem vi acho que inspirou o link daí para baixar o mas era para estar com qualidade boa mas é o do Jai tem o link aqui Ah acho que não tem pressão minha ele sincronizou a música com spray velho sincronizou velho esse é aquele típico Highlight que você olha e você fala nossa mas não foi uma play tão linda nem é um highlight estamos falando de PMGC tá irmão tá full PMGC tá é aquele highlight de relevância é aquele que você olha e você fala caralho ele fez isso na PMGC quebrado sabe que ele postou no Insta velho no Insta no YouTube não né Gana é muito bom velho não tem como não tem como cara tem que ver que ele fez isso na minha né vai não Tu percebe que tá um pouco lagado mesmo Porque Ó, primeiro o hit marca Quando você tá lagado, acontece isso aqui, ó Tá vendo? Não tem hit marca Sai o sangue primeiro e depois conta o hit E na hora que vai tacar a HE Você percebe também que o boneco Ele faz o movimento de tacar a HE Só que a HE vai depois, tá ligado? Olha lá, o movimento sai primeiro que a HE É que vocês não tão vendo por causa da minha câmera Mas tá 128 pinga aqui A gente tá conseguindo ver muito os nix, tá bem embaçado mesmo Tá bem dinâmica a edição, tá ligado? Mas é o timing pra MC, ó Ó, foot Só os cabeça, pô Só os cabeça branca Boost Caralho! Inubou os dois! Que isso, velho É pina um pouquinho, mas não tem problema não Nave Nice Deletado Tá deitadinho Quebra todo mundo, né? Ó, S2G A ediçãozinha ficou daquele jeito Gostosinho, hein? Coisa linda, hein? Coisa linda, velho Ah, é isso, velho É um highlight de outro nível, pô É diferente de você assistir um highlight Eita Um highlight de amador Ou de um T1, inclusive Que já é um nível muito alto Pra um highlight PMGC, pô Então olha os nomes ali no fit Você fala, caralho, mano É a nave, tá ligado? Tipo, é a nave Depois você olha e fala, caralho Rebentou a foot São nomes que você vê como, tipo assim Os pica do bagulho, né? Da hora demais Tinha um highlight, sim, velho